Olá pessoal, aqui é o Professor Baroni e eu recebo aqui o João Arthur da Wealth, da Suno. E hoje nós vamos falar sobre essa questão de gestão ativa, né? Será se realmente gestão ativa é bom mesmo? Será que não compromete as receitas do fundo? Será que a gestão ativa é o futuro mesmo da nossa indústria de fundos imobiliários? Vamos descobrir então agora. João Arthur, ele é CIO da Wealth, da Suno. Seja bem-vindo, João. Eu que agradeço, Baroni, aqui pela oportunidade. Muito obrigado a todo mundo que está acompanhando a gente aqui direto de Recife. Exatamente. Direto de Recife. Recife tem shopping, tem galpão, tem muita coisa lá. Tem escritório, tem muita coisa legal lá. Qual que é a melhor churrascaria de Recife? Melhor churrascaria de Recife? Boa pergunta. E aquela que a gente foi... Ponteiro? A gente foi no Espetos. Espetos. Foi boa. Ela me deu uma visita lá. Estou, estou devendo uma visita. Tem umas legais lá. Tem uma também indo para o aeroporto também. Acho que chama Ponteiro, Ponteiro. Não sei, nem foi gelo, né? É isso também, né? Enfim, temos mais Baroni, você vai em Recife para comer peixe. O problema é que eu tenho umas alergias de um levar de cabrão, não sei mais o quê. Então, para não correr o risco, não perder a viagem, né, João? Então, ficamos no churrasco. Mas vamos falar de gestão ativa, João. É um tema polêmico, porque alguns investidores, principalmente aqueles mais antigos, gostam dos fundos de gestão passiva porque os custos são mais baixos, a estratégia é mais fácil. É mais fácil entender eu estou comprando aquele imóvel e aquele ativo. Porém, isso não tem escala. Não dá para você imaginar que para cada prédio que eu vá comprar, para cada operação que eu vá fazer, eu estruturar um fundo. Então, partindo desse pressuposto, nós temos que discutir como melhorar a gestão ativa. E aí eu te pergunto, João, essa gestão ativa, ela é capaz mesmo de gerar valor no longo prazo? Ótima pergunta, Baroni. Assim, sobre fundos imobiliários, a gente tem que lembrar que é uma classe de ativos relativamente recente, se a gente comparar com ações. Vou fazer aqui o paralelo com ações. A gestão ativa, ela se pagou em ações? A grande verdade é que na média, não. Na média, a maioria dos gestores ativos não superaram a gestão passiva. Claro, o fundo imobiliário é muito mais complexo, a gente está tratando aqui de outra classe de ativo. Mas qual vai ser a minha visão? Terão excelentes gestores ativos que serão capazes de reciclar o portfólio. Por exemplo, você tem um gestor ativo multipropriedade de tijolo. E aí, um gestor ativo que vai ser capaz de, ah, vai ter um melhor momento para shopping, sufar esse momento. Ah, não, acho que agora o momento do e-commerce vai ser muito favorável para a Galpões. Conseguir sufar essas ondas do ciclo imobiliário, mas será que todos vão conseguir fazer isso? Acho que não, porque além disso, você falou muito bem, a gestão ativa está associada a um custo. Então, o gestor, ele precisa fazer, gerar mais valor para pagar aquele custo a mais dele e ainda sobrar mais para o cotista. Então, na minha visão, assim, vai ter a visão para a gestão ativa, mas vai ter que ser muito competente, não vão ser todos. E eu acho, aí já é uma especulação, a gente tem que ser honesto, é uma especulação, eu acho que vai ser assimilar ações. A maioria dos gestores ativos não vão gerar tanto valor assim, mas vão ter alguns que vão ser capazes de gerar grande valor. Lembrando que o que o João está falando de gestão ativa e passiva, ele está falando dentro do contexto de fundos de investimento. Exatamente. Mas agora o cardápio de fundos de investimento também é muito grande. Dizem que tem mais de 20 mil fundos listados nas plataformas. E aí, de fato, o próprio Warren Buffett falou, se você compra um ETF, você tem de água. Mas agora eu vou fazer uma ponderação que às vezes as pessoas não percebem. Mas o ETF, ele é ativo. Porque a partir do momento que a empresa muda o porte, muda a liquidez, há também um ajuste natural. Com certeza o SP500 hoje não é o mesmo SP500 de 10, 15 anos. Se olhar até as 20 maiores empresas há 10, 20 anos atrás, só basicamente uma ainda está lá, que é a Microsoft. Então, o ETF, ele é o carona. A gente estava falando disso. Ele pega a carona no gestor ativo que está lá fazendo o trabalho. O gestor ativo está interpretando. Pô, essa empresa está indo melhor, eu vou comprar mais dela. Então, ela vai ganhando valor de mercado e o ETF vai, pum, pega essa carona nisso. A menor custo. A minha crítica é que o gestor ativo, ele não teve a oportunidade, de fato, de fazer e entregar aquilo que ele propôs. Porque a maioria dos fundos de gestão ativa vieram de 2017, 2018 para cá. A gestão ativa foi basicamente fazer emissão. E isso foi muito criticado. Só que a emissão foi a musculatura conquistada para que a partir daí você consiga fazer os desinvestimentos, as reciclagens, a capacidade de você trazer um ativo em desenvolvimento para que você possa gerar mais valor. Então, você tem que conquistar essa musculatura para depois fazer. Então, eu acho que muitos foram mal interpretados porque não, ou talvez não conseguiram se comunicar bem diante disso. Agora, você tocou num ponto importante, que é a questão de custo. Gestão ativa realmente custa mais no bolso do cotista. E como é que isso tem que ser compensado, João Arthur e todo mundo? Na minha visão, é tendo times, tendo pessoas, tendo uma estrutura que realmente seja capaz de talentos, seja capaz de gerar valor para os cotistas. E isso custa também. Então, no final das contas, a gente tem que entender... Todo mundo se encontra em algum lugar, né, João? Porque eu quero ganhar mais como cotista. Você quer ganhar mais como gestor. O outro quer ganhar mais como distribuidor. Então, todo mundo querendo ganhar um pouquinho mais. A gente vai ter que se encontrar aqui no caminho. E o próprio mercado se equilibra, né, se autorregula. No sentido que, ao longo do tempo, ele vai premiar, né, no sentido de que quem vai conseguir fazer mais emissões? O gestor mais eficiente, o gestor ativo que está gerando valor. Ele vai crescer, ficar maior. Ele consegue passar uma parte do ganho de escala dele para o cotista, que é conforme ele vai crescendo, ele vai talvez reduzir... Fala ganho de escala para todo mundo. Eu gosto desse tema. Vai lá. Perfeito, né, o ganho de escala é o seguinte. Imagine, os fundos imobiliários realmente cobram um percentual sobre o PL, né? Então, imagine que você tem um fundo ali de 100 milhões de PL. Você está cobrando 1%, você está tendo 1 milhão ali de receita para pagar todos os seus custos, analistas, inspeção de imóvel, enfim, todos os seus custos. Se você tem, né, um imóvel de... Um fundo de 1 bi, né? Quando você está cobrando 1%, essa receita, ela é 10 vezes maior, né? Ela é 10 milhões. Ou seja, você talvez... Você não cresceu 10 vezes necessariamente. Você tem um ganho de escala, você tem os seus custos fixos ali. Então, você pode compartilhar. Lógico, o gestor fez um bom trabalho, ele tem que se apropriar de uma parte disso. Mas talvez, aí a provocação que eu acho que, conforme a nossa indústria evolui, você faz um ótimo trabalho nisso, que tem que ser feita é, será que ainda precisa cobrar 1%? Talvez cobrar 0,9%, 0,8%. Lembre-se que a receita ainda aumentou muito, né? Você saiu de 1 milhão, você está cobrando 0,8%, você saiu para 8 milhões. Talvez você compartilhar isso e esses 2 milhões aqui vão para o bolso do cotista, viram mais vendendo. Então, esse pode ser uma forma aí de você ter um ganho de escala, você ter uma estrutura eficiente que está gerando valor, mas que também está melhorando para o cotista, né? Lógico, assim, mais fácil falar do que fazer, né? Porque ninguém quer... E essa receita também, né? E é cortar na sua própria carne, né? Exatamente. Cortar na sua própria carne. Mas aí entra a autorregulação. A partir do momento que você tem movimentos nesse sentido e você começa a enxergar isso efetivamente... Sim. Porque vários fundos já veem isso no regulamento, né? A partir de 1 bi vai ter etc, etc. Só que essa foi a primeira onda, né? Com relação a esse assunto. Eu acho que a gente vai ter outras ondas ainda. O mercado é feito assim, né? Mas é isso, pessoal. Então, gestão ativa vai gerar valor? Não. Gestão ativa pode gerar valor. Gestão ativa tem chances de gerar valor. E sempre a gente só sabe exposto, né? Nunca é exante do fato. Exatamente, exatamente. Eu acho que o mais importante é isso que o João também acabou de falar agora. A gente vai descobrir isso com o tempo. Mas, por outro lado, a gente precisa também se posicionar entendendo e reconhecendo de quem consegue fazer um trabalho melhor para que isso possa, de fato, refletir. A autorregulação, ela é, na minha visão, assim, o caminho pelo qual as coisas se resolvem, né? Querendo ou não, a gente acredita, de certa forma, que o mercado vai caminhar para eficiência, né? Se não, não estaríamos aqui. Então, eu acredito muito, realmente, no amadurecimento. Também é um processo que ocorre ao longo do tempo, né? Não será do dia para não. Não é uma bala de prata. Sem dúvida. E pelo fato de não ser uma ruptura, de fato, de não ser uma coisa muito agressiva, é bom também, porque dá tempo das pessoas se adaptarem, né? Concordo. Pessoal, deixe seu comentário se você gostou desse vídeo. João, obrigado aí pela participação e até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho